Boa noite pessoal Essa última palestra com a Isabela comentou E acho que é bem interessante estar participando da organização e também do fechamento dessa palestra Porque eu queria comentar agora no início, né? Falar um pouquinho do que aconteceu e qual foi o significado dessa semana aqui sendo realizada no IB A princípio, eu fiz a graduação aqui, me formei em 2018, na turma do noturno E dentro da graduação eu tive muitas inquietações em relação a quais as oportunidades que eu ia ter após finalizar o curso E sempre tive amizade com muitos alunos, mas também com muitos professores E eles também falavam que eles sentiam falta de outras opções para isso passarem para os alunos Era uma inquietação que também vinha deles Esse ano, na verdade na qualificação do meu mestrado Eu estava na banca e com o professor da Poli, que foi o professor André Fleury Que fez a abertura dessa semana, junto com a professora Vânia E foi muito interessante ver os dois na mesma banca e a gente no mesmo espaço discutindo E a professora Vânia trouxe algumas inquietações falando Nossa, eu queria muito que os alunos da Biologia tivessem contato com esses assuntos, esses tópicos Porque eu sinto que é algo que falta na formação Só que ela mesma comentou, né? Que pela trajetória tradicional dos professores que nós temos no Instituto atualmente Não tinha muito esse acesso a esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo, de formação Então ela mesma comentou, né? Mas nós, professores do IB, não temos muito o que fazer em relação a isso Porém, nós estamos dentro de um contexto de uma universidade E acho que um dos elementos que faltam justamente é a conexão entre os institutos e os diferentes cursos Porque muitas vezes, mesmo estando dentro de uma universidade, nós funcionamos às vezes com faculdades ou institutos separados E eu acho que esse intercâmbio é muito interessante Tanto é que eu saí aqui da... Tinha a opção na época de fazer o mestrado aqui, na Ecologia Ou fazer o mestrado em outro lugar E eu optei por fazer uma parte de conceitos aplicados da Biologia dentro da área urbana Por isso que eu fui para a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo E, porém, como a minha formação é como biólogo Eu estou lá, mas eu continuo me sentindo muito biólogo E, inclusive, eu percebi que estando em outros institutos As pessoas tinham até uma carência por ter contato Mais contato com o pessoal da Biologia Na arquitetura em específico, tem muitos projetos ligados a paisagismo, urbanismo No qual as pessoas gostariam O pessoal que está por trás dos projetos gostaria de ter mais informações sobre a vegetação E só que eles não têm acesso Porque, do mesmo jeito que nós não temos na nossa grade Formações relacionadas à área de empreendedorismo O pessoal da FAO não tem formação relacionada à parte de botânica E assim vai Então, dentro dessa semana, foi muito interessante Porque nós tivemos, basicamente, três grandes categorias de palestras Então, nós tivemos palestras que tinham um enfoque mais conceitual Com o professor André e com a Heloísa Nós tivemos palestras com atividades aplicadas Com exemplos práticos Como a da Juliana Lencar Da Noni Bazarian Do Eduardo, ontem à noite E do Gustavo, hoje pela manhã E palestras com um enfoque um pouco mais de ferramentas Com a da professora Maria Lúcia E a Gabriela Ayub Então, dentro da minha palestra Eu vou fazer um apanhado também desses elementos E fazer, de certa forma, esse fechamento da semana Mas, antes disso Eu gostaria de comentar Questões que acho que são muito inquietantes para nós Aqui dentro da biologia E que eu acho que são crenças limitantes Que rondam pelo que a gente viu na palestra da Noni Do Sítio Amaranto Pelo visto há muito tempo aqui na biologia Crenças do tipo Que biólogo vai ficar para sempre Com a vida financeira precária E que muitas vezes isso se dá Porque a gente acha que a balança é mais ou menos essa Se eu pender para o lado financeiro Eu vou estar eliminando ou indo contra o lado natural O lado da sustentabilidade O lado do meio ambiente E que muitas vezes é um diálogo que torna difícil Inclusive os biólogos entrarem em conversas com outras áreas Um outro elemento é de que Muitas vezes para a gente ter um pouquinho mais de renda Ou ter uma vida financeira estável Ou uma carreira Muitas vezes a gente vai vender o mundo Então vai deixar de ter uma vida com mais contato com a natureza Vai deixar de ter o mundo mais estável Equilibrado E deixar inclusive de talvez ter atitudes ecologicamente Corretas E outra visão que eu sentia bastante durante a minha graduação Mas talvez vocês ainda tenham É de que o mercado controla as pessoas E de que muitas vezes a gente Toma atitudes De acordo com as grandes tendências As grandes marcas E que a gente tem que ir contra isso A gente tem que fugir desse sistema Porém Eu gostaria de lembrar Algumas coisas que são muito interessantes E importantes Por exemplo Vocês conhecem esse navio? Já ouviram falar dele? Bom Essa é uma representação Do navio no qual O Darwin Utilizou para fazer as expedições dele E quem seríamos nós Pelo menos biólogos do jeito que nós enxergamos a nossa formação atualmente Se não fosse ele e grandes outros pesquisadores Porém Um detalhe que muita gente não se atenta É de que o Darwin Ele conseguiu patrocinar a própria pesquisa dele Ele vinha de uma família rica E ele conseguiu viajar o mundo E ter acesso a diversas culturas Diversas áreas E fazer um apanhado geral E conseguir ter uma noção Ampla De como era a biodiversidade no planeta Isso dentro das Dos diálogos e da época Fez com que ele Fomentasse Discussões E trouxesse muitos conhecimentos Que nós utilizamos até hoje Então por mais que Tenha quase 200 anos Não sei Ainda assim Os conceitos que ele trouxe São bem atuais Tem outros exemplos Por exemplo Poster Que Foi um microbiologista Biólogo também Talvez não no sentido estrito da palavra Na época Mas Que graças As As pesquisas dele E E também O ambiente no qual ele estava Ele desenvolveu Muitas Tecnologias Que são usadas até hoje Por exemplo O sistema de De pasteurização E graças aos conhecimentos Que ele trouxe também Nós temos Por exemplo A vacina Antirrábica Então Acho que Muitas vezes A gente se esquece Desses conceitos E de como Que a parte De financiamento E de dinheiro Pode sim Ter benefícios Dentro da pesquisa Científica Bom Outros Aí poderia falar De diversos outros exemplos Exemplos mais Contemporâneos Por exemplo Como Escritor de livros Acho que um biólogo Que é bem famoso Alguns gostam Outros não Mas ainda assim É bem famoso Richard Dawkins Que é um pesquisador E também hoje em dia Grande escritor Bom Mas Como eu falei No título da palestra Eu também Queria trazer Além de Desmistificar Ou de Talvez Mudar algumas chavinhas Dentro dessas nossas Crenças Relacionadas à biologia E a parte Financeira Eu queria trazer Muitos Exemplos E De oportunidades E como Que a biologia Ela pode ser Muito bem Vista E estar relacionada A essa parte De desenvolvimento Financeiro De uma maneira geral Não sei vocês Mas Eu por exemplo Adoro o mar E Adoro Animais marinhos De uma maneira geral Mas tem um especial Paixão por baleias E pra mim Se eu tivesse condição De fazer algum tipo De mergulho Como esse Nossa Eu com certeza faria Com certeza faria E O que acaba acontecendo Né Hoje em dia Nós temos Um sistema De ecoturismo Muito amplo O Brasil É um país Que atrai Pessoas do mundo Inteira Na questão de ecoturismo Eu por exemplo Conheço Amigos de outros países Que vieram Tudo tranquilo Que vieram pra cá Simplesmente Ou com o objetivo Principal De visitar o Pantanal Ou visitar A Chapada Diamantina Então eles saíram Do país deles Pra conhecer Parte da nossa Beleza natural Né E é assim Em vários lugares Do planeta Porém O que acaba acontecendo Muitas vezes As agências de turismo Ou as pessoas Que organizam Esse tipo de De atividade Elas não tem Uma formação Ou um conhecimento Que poderia auxiliar A exploração Do ecoturismo Só que de uma maneira Sustentável De uma maneira Que respeite Os animais Que respeite o meio ambiente De uma maneira geral Então Essa foto Ela Ela vem Desse documento Que é Feito Principalmente Em associação Pela WWF Falando Dos benefícios De explorar O ecoturismo Através de uma forma Com baixo impacto E com alto valor Através de Um turismo Baseado Em Princípios Sustentáveis Da natureza Esse livro É incrível Ele tem vários Exemplos Práticos Exemplos na Filipinas Em outros lugares Também Mostrando como que Ações Podem ser tomadas Em relação Ao desenvolvimento Do ecoturismo Que inclui Princípios Da biologia Outras oportunidades Que existem Que muitas vezes A gente desconsidera São as questões De mudanças Climáticas Por exemplo Eu realizei Um intercâmbio Durante a minha graduação E fiquei um ano e meio Na Inglaterra E lá eu tive Bastante contato Com o professor Que ele era especialista Em Resiliência E mudanças climáticas E ele falava muito Sobre como que estavam As mudanças Mas como isso poderia ser visto Como oportunidade De desenvolvimento Econômico E como que a gente Em algum momento Na verdade Esse momento já passou Há bastante tempo Mas como que a gente Teria que fazer mudanças No nosso sistema Produtivo E no nosso sistema De uso de recursos Que estivessem Mais harmonia Com o meio ambiente Para a gente Não passar Dos gatilhos Que Podem desencadear Mudanças climáticas Cada vez mais rápidas E É interessante ver Como que muitos países Estão preocupados Com isso E empresas também Aqui eu peguei Alguns exemplos Mas Todo dia Se vocês acessarem A internet Vocês conseguem ver Notícias desse tipo Por exemplo Investimento Em soluções Baseadas na natureza Para a adaptação Das mudanças climáticas Ou Parcerias públicas Privadas Para ajudar Terras Na recuperação De terras degradadas E como que isso Tem se tornado Cada vez mais importante Porque as pessoas Começam a perceber Que sem a natureza Do que a pouco O sistema Como nós conhecemos Ele vai à falência E Acho que uma notícia Que é bem interessante Aqui do Brasil São Paulo Bem do nosso contexto Aqui do lado Nós estamos na USP Falando Como Investimento Governamental Para a despoluição Do rio E como que nós Biólogos Podemos estar Dentro desses projetos Quais os conceitos Que nós aprendemos Aqui nessas salas De aula Que poderiam estar Sendo aplicadas Lá fora E como que nós Poderíamos estar Fazendo parte De times Multidisciplinares Dando também O nosso parecer O nosso ponto de vista Para um desenvolvimento Mais sustentável E inclusive Adotando Boa parte De Conhecimentos E atividades Que nós já desenvolvemos Ao longo da nossa formação Como Foi apresentado Hoje mais cedo Às vezes A gente não repara Mas Ao longo da nossa Gradação E da pós-graduação Uma das atividades Que nós mais fazemos É Sentar No computador E buscar Referências científicas Que Corroborem Ou refotem Uma certa informação Fazer um levantamento De dados Conseguir articular Diversos autores Diversas fontes De referência Para Elaboração De conceitos Como que toda Essa Habilidade Que nós temos Poderia estar sendo Aplicada Em outras áreas Só que para isso A gente precisa É Querer fazer parte Nós precisamos Tomar essas atitudes E Estarmos em contato Com Essas oportunidades Ao invés de nos fecharmos Dentro do instituto Nos fecharmos Dentro da nossa bolha Entre biólogos Então acho que Uma das grandes mensagens Dessa semana Como um todo E Eu Bato nessa tecla Aqui Também nessa apresentação É da importância De nós Expandirmos As nossas Fronteiras E estarmos em contato Com outras áreas Profissionais de outras áreas E outros institutos E E Falarmos Ó Sou biólogo Estou aqui E eu tenho Essas aptidões Como que eu posso Colaborar nesse time E Quem são vocês Quais são as habilidades Que vocês têm E como que a gente Pode dialogar E criar projetos Em conjunto Dentro dessa perspectiva Bem ampla A gente percebe Que cada vez mais Com o aceleramento A aceleração dos processos A comunicação A internet A gente está tendo Um grande número De informações A todo momento E E com isso Diversos processos Produtivos Eles podem ser Repensados Aqui eu trouxe Uma visão Que eu acho Muito interessante E que Utiliza Muitas vezes Não sei se vocês Já leram Sobre esses conceitos De economia circular Mas eles se baseiam Em muitos princípios Por exemplo Da ecologia Como que Um sistema Natural Ele é autossustentável Por exemplo Se a gente Pega uma floresta A matéria orgânica Que é Produzida Que é utilizada Para o desenvolvimento Da vegetação E para a geração De frutos Flores Sementes Material biológico Para consumo Pelos animais Depois Da Senescência foliar Ou da Queda de uma árvore Ou da morte de um animal Isso volta Para o ciclo E como Que E nós vemos Que a natureza É algo Que só se expande Tirando a parte Quando nós Vamos lá Influenciamos E Atrapalhamos o processo De uma Maneira Inconsciente No geral A natureza Uma floresta É algo que Tende sempre A complexidade Então como Que nós podemos Pegar esses conhecimentos Esses princípios E aplicar Para o nosso Sistema produtivo Acho que outra coisa Que é bem interessante Quando a gente Se baseia No sistema natural É ver que Existem os ciclos Então por exemplo Acho que Livros de ecologia Trazem bastante Essa mensagem Quando um Predador Ele está Em grande abundância No sistema A disponibilidade De presa Decai E aí Isso faz com que A população De predadores Também caia E aí Esse ciclo Ele vai se ajustando Ao longo do tempo Então existe Um equilíbrio dinâmico Então como Que nós podemos Como seres humanos Que temos Posse desse tipo De conhecimento Teórico E exemplos Práticos A gente consegue Pensar no nosso Sistema produtivo E nosso sistema Econômico Como que a gente pode Consumir menos Ou necessário E aí Esse exemplo De economia circular Pensando principalmente De como O resíduo Que na verdade Nada mais é Do que uma matéria-prima Em um outro estado Pode ser utilizado De uma forma A se renovar E reabastecer O sistema Como um todo A gente realmente Precisa continuar No modelo linear Que É principalmente Extrativista Ou a gente pode Começar a ter Conceitos Mais De economia Circular Mesmo Durante o início Da minha graduação Eu Me interessei Muito Por uma área Chamada Astrobiologia E tem um livro De um professor Eu não me lembro Agora O nome dele E Eu até queria Ter encontrado Esse livro Para colocar ele Na apresentação Mas ele falava Em algumas das páginas Sobre Níveis De evolução Planetária E daí ele falava Assim Que um ecossistema Muito produtivo Pensando Dentro da visão Do livro Falava que Uma população Que se desenvolveu Um alto potencial Ela conseguiria utilizar Quatro vezes A energia que existia No planeta Como que a gente Conseguiria fazer isso? Principalmente Utilizando sistemas De sistemas cada vez Mais eficientes E então Aproveitando Fontes de energia Que muitas vezes São desconsideradas E que são Muito abundantes Como energia eólica Energia solar E dentro da economia circular Fala-se muito também De outras coisas Então De uma maneira geral O sistema linear Ele é mais competitivo Foca-se em transações Em fornecedores Aqui A gente já pensa No sistema de relacionamentos Redes de parceiros Um sistema mais colaborativo A gente Deixa de pensar Apenas na visão De curto prazo E começa a pensar Numa visão Mais a longo prazo Acho que um exemplo Bem característico Que é recente É a questão das mudanças Em relação ao consumo De canudinhos plásticos A gente via Que o sistema De enorme Extração Petróleo Vai pra petroquímica Vai Tem todos os processos De De separação Dos subprodutos Aí gera As fases Que chega A produção do plástico E aí depois Tem toda a cadeia Produtiva De Distribuição Embalagem Logística Comércio Então Eu não tenho ideia Mas digamos assim Que é um processo Que demora Meses Pra gente chegar Colocar No milkshake Tomar Ali em 5 10 minutos E jogar Esse canudinho Fora Então foram Meses Pra produzir Aquele Produto Que vai ser usado Em poucos minutos E existe Estudos Também com Sacolinha plástica Que sacolinhas plásticas Do supermercado São usadas Muitas vezes Durante 10 15 minutos 20 minutos Então É um tempo Muito curto Do uso Do produto Em comparação A um tempo De produção E Então como Que a gente pode Pensar Em valores Em Em produtos Em sistemas Que valorizem O uso De longo prazo E que tragam Que tenham Uma maior Efetividade Sistêmica E por aí vai Essa área De economia circular Eu acho Que é excelente E nós biólogos Temos um arcabouço Teórico Muito interessante Para começar A discutir Sobre isso Essa tabela Ela está dentro Desse livro Investing Nature Que fala Justamente Sobre financiamento Em conservação Em soluções Baseadas Na natureza E Tinha esse último Exemplo aqui Que na verdade Eles até colocam Um asterisco Que não tem Muitos estudos De caso Ou seja Se não tem Muita coisa Vejam aí Como um potencial Mas tem vários Outros sistemas Como Sistemas florestais Sustentáveis Agricultura sustentável Aquacultura sustentável Sistema de Agriculturismo Como eu coloquei No exemplo Mais atrás Na apresentação Sistema de Pagamento Por sequestro De carbono Que eles trazem Questões dos custos Mas também Dos lucros E da diferença Entre os custos E lucros Desse sistema Então esse livro Ele vai falando Como que poderia ser Um sistema Florestal sustentável Quais são as atitudes Para a gente sair De um sistema Que inicialmente Poderia ter um alto custo Para um sistema Que é rentável E pensarmos Principalmente Em uma escala Mais de longo prazo Aqui pela tabela Pelo recorte Que eu fiz Não ficou tão legível Mas Vocês podem Pesquisar esse livro Ele é aberto Vocês conseguem fazer O download na internet E Explorar ele Um pouquinho mais Outro exemplo Que eu acho Que eu acho Que muitas vezes A gente acaba Esquecendo Mas que também É uma atividade Super empreendedora E que utiliza Conceitos que muitas vezes Nós temos aqui No dia a dia Produção de livro didático E nós temos Exemplos muito próximos Livros Eu estou falando Só livros Mas material didático De uma maneira geral Vídeos Imagens Postagens Como foi também Inclusive falado Hoje mais cedo Na apresentação Do Gustavo E esses são Dois exemplos Muito próximos Não sei se vocês Chegaram a conhecer Esses professores Eu acho que ambos Já se aposentaram A Sonia Lopes E o Sérgio Rosso Que se vocês Pegarem Eu não sei vocês Mas na época Que eu estava No ensino Médio Eu usei livro deles Na parte de biologia E eu nem sabia Que eu ia encontrar Essas duas figuras Aqui na graduação É incrível E são Pessoas Que estão próximas Então vejam isso Daqui também Como oportunidade Às vezes Essa pessoa Pega e fala Ah, eu gosto Da parte de ensino Mas eu não me dou Muito bem com o aluno Poxa Você já pensou Em empreender Na parte De desenvolvimento De material didático É uma super possibilidade E dentro disso Vocês podem Pegando outros exemplos Cursos Palestras Outras formas De divulgação Científica De geração De conhecimento Acho que Esse é um exemplo Muito interessante Bom Com a palestra Também Eu falei De ferramentas Não só De oportunidades Eu quis trazer Esse exemplo Que é de um livro Chamado Business Modelo de negócios Pessoais E Nesse livro Tem vários exemplos Inclusive Exemplos muito próximos Da nossa realidade De estudantes De ciências De uma maneira geral Mas eu quis trazer Esse daqui Porque também Envolve uma coisa Que faz parte Do beabá Da pós-graduação E também Em parte Da graduação Esse caso Fala De uma estudante De doutorado Que chegou Em um certo momento E ela pegou E falou Poxa Eu preciso De uma fonte De renda Para continuar Financiando E pagando Os meus estudos O que eu posso fazer O que eu consigo O que eu tenho Habilidade Então ela entrou Ela começou A fazer trabalhos De revisões De artigos Científicos Ela falava Bom Eu tenho algumas aptidões Eu conheço Como que é Um artigo científico Tenho um bom nível De inglês Então eu vou começar A fazer isso E ela começou A revisar Artigos E dentro Do modelo De negócios Pessoais Dela Ela começou A ver Que o que ela fazia A proposta De valor dela Ela melhorava Um artigo científico Que estava pronto E ela fazia A revisão Gramatical E do estilo literário Porque Não sei se vocês Já pararam Para pensar Mas artigo científico É um estilo literário Do mesmo jeito Que tem prosa Poesia Artigos científicos É um estilo literário Também Então Esse tipo de conhecimento Muitas vezes A gente não Se atenta Mas existe Então o que ela fazia Ela editava Reescrevia Pesquisava Devolvia Para as pessoas Quem eram Os principais clientes Dela Professoras universitárias Principalmente na Europa É o local onde ela estava Onde ela estava Como que era a forma De relacionamento dela Serviço pessoal Com foco na retenção Então ela fazia um serviço O pessoal gostava Voltava a pedir Outros trabalhos E ela ia Crescendo em relação a isso Como que ela chegava A essas pessoas Quem tem Quem de vocês tem acesso A isso hoje E-mail Skype Internet Acho que todo mundo Então é uma atividade Aqui que Acho que boa parte De nós Não todos Poderíamos fazer De uma maneira Muito simples E ela via também Como que era A fonte de receita Dela Ela cobrava Taxas pela edição Então dependendo Da quantidade de páginas Era um tal valor Era isso E a estrutura de custos Quanto tempo Energia Ela gastava O estresse Devido a pesquisa Extra necessária Que muitas vezes A pessoa enviava Um material Que estava faltando No embasamento E aí ela fazia isso E ela começou a pensar Poxa Se eu estou Meio que reescrevendo O artigo das pessoas Em alguns aspectos Como que eu posso mudar O meu modelo De negócios pessoais Então ela Mudou principalmente Aqui A partir do coração Da história toda Que é a proposta de valor Ela deixou de simplesmente Fazer um trabalho De melhorar o artigo A elegibilidade E passou a ajudar Os clientes A terem os artigos Publicados Nas melhores Revistas acadêmicas Ela ficava o dia inteiro No computador Lendo artigos Escrevendo Ela sabia quais eram As revistas Ela sabia qual era O público dela Ela sabia quais revistas Essas pessoas Mais publicavam Então ela conseguiu Inclusive Melhorar O alcance Dos artigos As pessoas Então ela podia Começar a ser Uma consultora Acadêmica É um outro sistema Usando o que? As habilidades Que ela já tinha Habilidades que boa parte De nós temos Ou que podemos Desenvolver E aí Esse estresse Devido a pesquisa Extra necessário Na verdade Começou a ser Algo que ela Passou a ter Remuneração por isso Porque ela Pegava um artigo Digamos assim Quando o artigo Estivesse mais cru Ela melhorava Esse artigo Então ela começou A agregar valor A serviços dela E o que? Ela começou a ter Maiores remunerações Esse é um exemplo De ferramenta Que foi Apresentada Em duas Oficinas Ao longo dessa semana Mas existem Algumas outras Dentro do meu Projeto de mestrado Eu estou utilizando Principalmente Essa sequência De De ferramentas Sendo que Cada uma delas A gente chama De caixinhas Uma caixa De ferramentas E dentro De cada uma Existem diversos itens Que nós podemos usar O design thinking Por si só Ele tem Inúmeras ferramentas Inúmeras E é muito interessante E acho que Foi apresentado Principalmente Na primeira palestra Com o professor André Fleury Inclusive Boa parte desse conhecimento Eu tive acesso Durante a disciplina dele Como que a gente pode Pensar em acelerar Os processos? Como que a gente Pode pensar Em tornar Ideias que nós temos Em produtos Serviços Ou experiências Reais E como que a gente Consegue Inclusive ter ganhos Em relação a isso? Então Essa sequência Aqui A gente Parte de um problema Se aproxima Do problema Define E começa a ter Ideias Dentro dessas ideias Nós 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 Desenvolvemos Protótipos Nos quais Nós fazemos experimentações Aprendemos com isso Construímos Fazemos diversas interações Rodadas De desenvolvimento Medimos O impacto O impacto O resultado Através de validação Com os clientes De aplicação De um dado Sistema Voltamos Desenvolvemos E a gente pode fazer isso aqui Várias vezes Até chegar no ponto No qual a gente pega e fala Está bom E aí A gente consegue Entrar nessa outra Roda aqui Que é uma roda Mais de Entrega De execução De Escalonamento Dos processos Bom Dentro disso Eu trago Também Esse exemplo Como que nossas ideias Como que a gente Inquietações Que provavelmente Boa parte de nós Biólogos temos Podemos Transformar isso Em Renda Não sei vocês Mas essa imagem Aqui Me Inquieta Muito Me incomoda Demais Isso daqui é um rio Não dá pra ver água Ou melhor dizendo Isso daqui Era um rio Nessa imagem Esse é um rio Nas Filipinas No qual Boa parte do lixo Tanto Tanto Questão De esgoto Quanto Questões De resíduos Sólidos Eram descartados Diretamente no rio Isso tinha um monte De implicações Para a saúde Das pessoas Para a economia Do local Existia uma grande Desvalorização Inclusive De propriedades Que estavam À margem do rio E aí O uso De tecnologias Principalmente Em soluções Baseadas na natureza E Associada A mudanças Políticas E também Conscientização Das pessoas Transformou Isso Nisso Esse é um sistema Que inspirou Meu mestrado Através de ilhas Flutuantes Vegetadas Esse é um Exemplo De uma empresa Que eu acredito Que seja Pioneira No mundo É uma empresa Escoceja Chamada Biomatrix E Que eles estão Fazendo projetos Pelo mundo inteiro E isso aqui Até onde eu sei Não está Tão presente No Brasil Mas Situações Como essa Estão Bem próximos Se a gente olhar Rio Tietê Rio Pinheiros E vários outros Exemplos ao longo Do Brasil Então Então isso daqui É uma parte Do meu projeto De mestrado Eu estou desenvolvendo Ilhas flutuantes Com uma pesquisa Que envolve Muitos conhecimentos Da biologia Então eu fui atrás De quais são As melhores espécies Fitorremediadoras De acordo Com os ambientes Que eu estou pesquisando Mas aí envolve Questões de conhecimentos Quais são as espécies Nativas Como que elas vão Interagir com o meio ambiente Qual é Qual é a possível Fauna Que vai colonizar isso Como que isso pode Funcionar Como uma mini Reserva natural Em uma área Que pode estar Degradada Então isso daqui Esse exemplo específico É no lago De um pesqueiro No qual vocês podem ver Um lago de pesqueiro Geralmente as bordas dele São Sem vegetação Porque as pessoas Precisam estar próximas Ali Para poder Ter atividade Esportiva Da pesca Então Então fazer uma mudança Nas margens Nas margens do lago Para poder melhorar A qualidade da água Isso inviabilizaria O negócio Da pesca esportiva Mas com a utilização De ilhas flutuantes No meio do lago Isso não influenciaria Negativamente Na verdade Pelo que eu tenho visto Dos resultados do mestrado Tem influenciado Muito positivamente Porque as pessoas Estão adorando Estar num pesqueiro Que tem uma consciência Ambiental Mais desenvolvida Isso está se tornando Um agregador de valor Para o local As pessoas Inclusive Acham que pescar Lançar o anzol Mais próximo da ilha É mais interessante Do que em outros pontos Do lago Porque Dentro do que a gente Pode conhecer até De conceitos ecológicos Os peixes eles gostam De áreas mais De remanso Áreas mais protegidas Eles preferem Ficar na sombra Então isso daqui Começou a prestar Serviços ecossistêmicos Não só para as pessoas Mas também Para a natureza De uma maneira geral Então acho que Esse é um balanço Que a gente começa Pode começar a pensar Como que os nossos conceitos De biologia Podem ser aplicados Para o desenvolvimento De produtos Serviços E experiências Que também tem Uma agregação De valor E que inclusive Podem estar associados A atividades Que nós gostamos Por exemplo A parte de pesquisa Isso daqui Está sendo um produto Mas ao mesmo tempo Está sendo uma pesquisa Estou aprendendo Por trás disso Então acho que É algo bem interessante E Isso foge bastante Da biologia Mas é porque Eu não achei um exemplo Que estivesse mais próximo Da gente Para trazer Acho que a questão De onde nós estamos E aonde nós Queremos chegar E em quanto tempo A gente quer isso Então Essas são fotos De dois Artistas Que provavelmente Todos aqui conhecemos Em um período Em um período De tempo Curto Sete anos Dez anos Qual o alcance Que eles tiveram Não sei vocês Mas sete anos Foi o tempo Que eu levei Para me graduar Aqui na biologia Eu demorei um pouco Mas Então Agora Em 2019 Aonde eu penso Estar daqui sete anos Ou daqui dez anos Aonde vocês pensam Estar daqui Esse período Quais são os conhecimentos E as ferramentas Que vocês podem adquirir E aonde vocês Podem chegar Eu acho que Essa é uma das perguntas Inclusive Para fechar aqui Eu gostaria de deixar Inclusive Para fechar essa semana Dentro de todos Os conhecimentos Todos os conceitos Que foram abordados Como que a gente pode Fazer o uso Dessas ferramentas Como que a gente Pode aplicar Coisas que nós Estudamos Para a prova De genética Na sexta-feira E levar essa informação Para outros lugares Coisas dessas Acho que São motivadoras Para inserirmos Nos inserirmos Mais no mercado E estarmos em maior contato Com outras oportunidades Bom Basicamente isso Espero que vocês tenham Aproveitado a palestra Que tenha sido significativa E a semana Essa primeira semana Do Empreendedores Na Biologia Como um todo E é isto Gente Muito grato Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto